O que é que ele fez? A nova cadeira agora, moderna, para as gordinhas. Olha aí, a cadeira se vinga também. Vem aí mais a nova minissérie da Globo, Lavando o Fundão. Sabe como surgiu a gangorra? Surgiu desse jeito que você vai ver agora. Olha a gangorra, eita! E a hidromassagem radical, olha como surgiu. 8h36. No oferecimento da Claro. Você está curtindo as videocassetadas, o Domingão. A melhor operadora do Brasil, a melhor operadora para você e para o seu pai. Olha aí, como matar o marido. Olha aí, bicho. Robertinha, cuidado, Robertinha. Olha aí, isso. Está vendo? Agora você tem que pensar no presente para o dia dos pais. Olha como o cara entra de cabeça. Olha lá, quer ver? Olha lá. Vem aí, o novo filme em busca do verde. Olha lá. Cheio de amor para o verde. O Homem do Fiofó de Aço. Veja agora por que ele é conhecido como o Homem do Fiofó de Aço. Serviço Especializado de Entregas. Rápido. Entrega rápida. Olha aí, Márcio Moreira. Especialmente para o Osmar Santos, o Roberto Busoni, o Máximo Ferrari, Marcos Moais, a Maria do Cargo de Lanholo. Galera que faz aniversário no dia 28. Olha aí. Quero que a chupe, filhinha. Isso. Esfolou o cachorro e o filho. Olha, menino. Olha que fez essa louca aí, olha. Olha lá. Olha aí, vem ralando. Olha lá, o cachorro, o filho. Olha aí. Essa blusamfa doida, olha lá. Ai, que coisa de louca. Vem aí. Encontro surpresa com a cunhada. Olha que coisa linda. Olha aí, bicho. A cunhada, ela não se assustou. Foi com susto com a cunhada que está cada vez mais velha e feia. Escorregador de babacas. Olha como é que é. Olha lá. Viu aí, né? Valdomiro Trançapé. Olha aí. Mas que isso, bicho. Olha aí, bicho. Olha. A lei seca veio na hora. Um asno de duas rodas. Ou duas rodas. E o asno... Olha o que vai acontecer com ele. Ele não larga da moto. Ele vai cair junto com a moto. Ah, não. Não falei? Olha lá. Todo porra. Olha aí. Atenção, mulheres. Como preparar um peru prensado. Olha aí. Nova receita. Na vida, você tem que escolher sempre o lado certo. Quando escolhe o lado errado, olha o que acontece na descida. Quando você escolhe o lado errado. Olha lá. Está vendo? Olha lá. Aclaro a maior operadora do... Olha o tamanho desse vestido, então. Olha o tamanho da criança, meu. Olha lá. Olha a calcinha, o fio dental dela. Fio dental de hipopótamo. Olha agora, espelho meu. Existe alguém mais feio do que eu? Nossa, como eu sou feio. Existe um cachorro mais feio? Olha lá. Eu vou te pegar. Eu não gosto de você. Ô cachorro feio. Olha o que acontece quando ela acorda de ressaca, essa gatinha. Ela mora lá. Olha aí. Enquadrada no próprio quarto. Essa também, bicho. Olha lá. Ô, olha lá. Isso aí. Vai pro lado, olha lá. Sabe quando você quer saber se você engordou ou não? Olha lá. Você não engordou ou não. É só a impressão. É isso. É. A bunda que santa que cresceu. É. E agora, galera, vocês vão conhecer o antenor. O radical voador. E o ganso tarado? O ganso tarado está chegando. Presta atenção. Olha isso. Olha aí. E agora vocês ouviram uma emocionante partida entre jumentos. Bolis, boliche. Entre jumentinhos. Olha aí. E está de volta o trio sabonete. Olha o trio sabonete. Opa. O trio sabonete. Olha lá. Eita. Isso aí vai terminar de outro jeito, hein. Aí é o machinho. Olha aí. Falei. Olha lá. Banho matinal. Olha lá. Surpresa do filho querido. Surpresa do filhinho pra mamãe. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Puxa vida. Puxa vida. Olha lá. Puxa vida. Corrível. Olha agora. Loira e muito inteligente. Acredite. Nem o Totó aguentou. O cachorro não aguentou, bicho. Olha lá. Aí, garoto. Desmatamento ilegal na fazenda. Denúncia. A Claro está oferecendo a... New Jersey Devils. E aí, garoto. E aí, garoto. E aí, garoto. E aí, garoto.